Olha como é que sai a água, muita água hein, meu Deus do céu, água de vinho, olha começou a encher agora o tambor, já tava com meio tambor, tem aí agora pra rodar rodaram bem, bem mesmo, olha lá olha o picante de água que sai rapaz, muito bom chão de caça, negócio que puxa a água mesmo hein tá bom de vento agora ó, o negócio roda mesmo maravilha aí coloquei essa travessa aqui aí o cano não sobe, aí fica preso, aí fiz outra trava aqui também ó, pra segurar o cano não pra lá, outra pra cá, e outra aqui, outro lado ficou firme hein olha parece uma chuva, parece que tá chovendo aqui ó tá chuva, seu Nicasso meu Deus, que maravilha, que benção é água hein, muita água tá 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 Música